Música 22 de julho de 2017 fica assinalado pela conquista de mais uma medalha por parte do nadador do Clube Esportivo Nacional, Pedro Calvão Gouveia. A competir nos Campeonatos Absolutos de Portugal, que se realizaram no Complexo de Piscinas do Jamor, com a participação de mais de 700 nadadores, o atleta alvinegro efetua o tempo de 2.04.76 na prova dos 200 metros mariposa, o que lhe valeu a conquista do terceiro lugar absoluto, conquistando neste dia a medalha de bronze. Música